Marcos capítulo 5, versículo 35 Amém? Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade Agradecer ao pastor Cairo, pastor Eliana, seu liderado Por essa confiança, né? Está concedendo mais essa oportunidade, né? Para mim Amém? Marcos capítulo 5, versículo 35 A palavra do Senhor vai falar E estando ele ainda falando Chegaram ali Chegou algum dos príncipes da sinagoga A quem disseram A tua fia está morta Para de perturbar o mestre Amém? Podeis se assentar Aqui é uma passagem Que vai falar Da cura Da fia de Jalho Mas nós podemos ver que tem Tem notícias Tem notícias, tem palavras Que chegam na nossa vida Que acabam tirando nós Do foco Do foco Ou então Dos nossos sonhos Dos nossos objetivos Nós estamos ali com um projeto Às vezes nós estamos ali com um pensamento Nós estamos indo em direção A algo Do nosso interesse Do nosso coração E acabamos Desfalecendo Acabamos desistindo Por vários motivos Por vários motivos E também Por notícias Que chegam na nossa vida Tantas vezes Nós estamos ali Com aquela ansiedade Aquela ânima Aquela alegria De conseguir um trabalho E ali você vai fazer Seu diploma Vai correr atrás Para conseguir aquele trabalho E por uma palavra Liberada de outra pessoa Por uma notícia ruim Liberada por outra pessoa Você acaba desistindo Você acaba se afustando Daquele pensamento E para pelo caminho Por causa de notícias Ruins que vêm para nossas vidas Então nós podemos ver Que logo Aqui na igreja Logo também Na vida espiritual A pessoa está sendo preparada Para algo Para algum cargo E vem uma notícia ruim Para a vida daquela pessoa Ou que algo Algum Do seu ente querido Padeceu Ou morreu Ou sofreu algo E aquela pessoa Já para pelo meio do caminho Né Então nós podemos ver Que uma notícia ruim Abala o psicológico De uma pessoa Abala o psicológico De um ser humano Traja O curso Não é mais o mesmo Aquela pessoa Já começa a abaixar a cabeça Por muitas notícias ruins Que chegam na sua vida Então eu quero trazer Para você hoje Que nós temos Que manter o foco Nós temos Que manter nossos sonhos Porque nós cremos Que um Deus vive E reina para sempre Nós temos Que botar nossa esperança Em um Deus Que nós servimos Que nós saímos De nossas casas Para vir Cotuar um Deus Vivo Que vive E reina para sempre E Ele tem o melhor Para a sua vida Ele tem o melhor Para o seu coração Não deixa Que uma notícia ruim Chega na sua vida Para os seus objetivos Porque o objetivo final É a Cristo É a sua salvação Então nós temos Que ter esse objetivo Em nosso coração Não vamos deixar Que notícias ruins Por terceiros Enviado Para nós Que nós podemos Parar pela caminhada Pelo contrário Vamos pegar essa notícia ruim E transformar em uma força Uma força potente Que vem do alto Que aquela pessoa Que está lá fora Não vai entender A força que vem de você Mas você vai poder falar Essa força vem do alto Essa força vem do trono De Jesus Cristo Que reina e vive para sempre Venha comigo Servir esse Deus Venha comigo Ter essa força Não é a minha força Que me levanta Mas é um Deus Que eu sirvo É um Deus vivo Que nós estamos vivendo Que te levanta Então nós não podemos Deixar abater Por notícia ruim Que chega na nossa vida Porque a Bíblia vai falar Que o mundo já é dos malignos Que nós nesse mundo Nós teremos aflição Então vai vir notícia ruim Para nossa vida Não tem jeito Não tem para onde correr Vai vir notícia ruim Mas cabe eu e você Colocar essa notícia ruim Para escanteio Deixar essa notícia ruim De lado E botar aquele Em nosso coração Em nossa mente Aquele que quer o melhor Para a sua vida Aquele que deixou Seu trono Para descer aqui Para morrer por mim Por você Para nos salvar Esse que tem que reinar Em nosso coração Esse que tem que reinar Em nossa mente Não é qualquer notícia ruim Que vai chegar na nossa vida E nós vamos parar No meio do caminho Pelo contrário Transforma essa notícia ruim Em uma força Uma força que vem do alto Mas como é que eu posso vencer isso? Colocando o joelho no chão Orando Buscando recursos Onde tem socorro Que é no alto Que é no trono de Deus Nós podemos ver Que Jairo Ele sai da sua casa Deixa sua filha doente E vai atrás do Messias Vai atrás de Jesus Ali quando Jairo Chega ali Diante do mestre Ele se ajoeia Ele se prosta E fala Venha mestre Me ajuda Cura minha filha Venha comigo Então nós podemos ver Que Jairo Ele tinha um objetivo Ele tinha um trajeto Ele tinha um plano de vida Para a sua vida Então Jairo Ele começa a exercer Aquele plano Tantas das vezes Nós começamos a exercer O nosso plano Na nossa vida E nós paramos Pelo meio do caminho Por algum motivo Que aconteceu Na nossa vida Por algum motivo Que aconteceu No nosso meio Então nós podemos ver Que Jairo Ele foi Ele não ficou sentado Não Ele não se acomodou Ele saiu E foi atrás Do seu objetivo Então é isso Nós temos que sair Nós temos que não ficar No acomodo Nós temos que ficar sentado Mas nós temos que levantar Levantar e sacudir a poeira Arribar a cabeça Entregar sua vida Totalmente a Deus E seguir firme na fé No Senhor Porque a Bíblia vai falar Que Deus é contigo varão Então nós podemos ver Que Jairo Ele vai Atrás do mestre Chegando ali Nós podemos ver Que Jairo Ele está com propósito Ele fala com o mestre O mestre vem Vem com Jairo Para a sua casa Mas no meio do caminho Chega uma mulher A mulher do fluxo De sangue Todo mundo já conhece Essa passagem Então aquela mulher ali A mulher toca Em Jesus E é curada na hora E Jairo está ali Diante do mestre E diante da mulher E Jairo se anima Mais ainda Porque ele acabou De ver o milagre Só por uma mulher Tocar no mestre Então Jairo se anima Mais ainda Minha filha Vai ser curada Minha filha Vai restaurar A saúde Da minha filha Então a animação De Jairo Ela se eleva Ela fica grande Porque ele presenciou O milagre Só por uma mulher Tocar no mestre Então o mestre Está falando ali Com a mulher Vá A sua fé Te curou Chega um Uma pessoa Um príncipe Da sinagoga Correndo E dá a notícia Para Jairo A sua filha Morreu E ali Nós podemos ver Que a notícia Abala Jairo Porque Jairo Abaixa a cabeça Ele fica triste Com a notícia E logo em seguida A pessoa que trouxe a notícia Vai falar Não aborrece mais o mestre É como se ele estivesse falando Vamos embora Vamos ajeitar o funerário Porque sua filha já morreu Então o plano de Jairo Ali Ele já tinha Estava deixando para trás Ei Mas eu quero te falar Quando a notícia ruim chegar E você estiver prostado Você estiver com a cabeça baixa Você tem que arribar a cabeça Porque tem alguém Alguém de seu lado em pé Com a mão estendida Querendo te levantar Querendo te tirar desse poço Querendo tirar você Dessa armadura Querem tirar você Dessa sofrimento E falar Ei Aqui tem um ombro para chorar Aqui o fardo é mais leve Aqui tem um Deus Que cuida de você Então nós podemos ver Que o mestre vai falar com Jairo Ei Só apenas crer Apenas crer Me leva diretamente Me leva em seu percurso Me leva em seu objetivo Me leva em seus planos Ele estava falando com Jairo desse jeito Ei Não para por causa de uma notícia ruim não Não para por causa de uma notícia ruim Chegou e abalou seu coração não Tem um Deus que você serve Que é verdadeiro Tem um Deus que você serve Que Ele é misericordioso Vamos clamar por esse Deus Vamos seguir esse Deus Então aquele Jesus Ele pede Jairo Para Seguir com o seu plano E Jairo volta com o Senhor E Jairo vai E o Deus vai entrar Na casa de Jairo E vai pedir Que Jairo e sua esposa E o discípulo entram no quarto E tranque a porta E ali O milagre Aconteceu Eu quero te falar Eu não sei Se um plano seu Um sonho seu Morreu Você já esqueceu Ei Tira a poeira do baú Abre esse baú Entrega totalmente no Senhor Porque o Senhor Porque o Senhor tem poder De ressuscitar esse plano Na sua vida O Senhor tem poder De ressuscitar Esse sonho perdido Na sua vida O Senhor Tem o poder De curar Essa ferida Que tem em seu coração Então entrega totalmente ao Senhor Não deixe que a notícia ruim Para você Siga com o objetivo Siga com o propósito Nós podemos ver Também na Bíblia Que muitos Muitos exemplos De notícia ruim Que chegou Na vida de muitas pessoas Nós podemos ver Ali Um sacerdote Elis Elis ele estava em cima Ali sentado do lado E Samuel E ele chegou A notícia ruim para ele Que um trouxe A notícia ruim para ele Fala que Israel Correu Perdeu a batalha E que seus filhos Pereceram Na batalha Que seus filhos Tinham morrido na batalha Até ali tudo bem Mas quando ele libera E fala que a arca da aliança Foi levada Ele cairá de cima E morre Uma notícia ruim O homem Acaba tombando E quebrando seu pescoço Se morrendo Então nós podemos ver Que uma notícia ruim Pode parar um cristão Mas cabe você Ser como Jó Como a notícia ruim chegou Mas você ainda está Sendo adorador A notícia ruim Que chegou a casa Caiu Mas você está Sendo adorador A notícia chegou Que seus filhos Morreram Mas ele Continua sendo adorador A notícia chegou Que seus animais Pereceram Mas ele continuou Sendo adorador Quando a notícia ruim Chega na sua vida Continua sendo adorador Continua adorando Esse Deus Porque esse Deus Ele pode restituir Aquilo que foi perdido Na sua vida Se seu filho foi morto Ele pode reviver Como ele reviveu Lázaro Então esse Deus Ele é poderoso Esse Deus Ele pode fazer Muito mais na sua vida Mas cabe eu e você Ser um adorador De verdade Cabe eu e você Exercer A função de adorador A função De cristão A função De uma pessoa Que ama A Deus Não pelo que ele faz Mas sim pelo que ele é Continuamos nesse propósito Colocando esse Deus No nosso coração De tudo que nós fazemos Então não deixamos Que aquela notícia Que chega Para abalar o psicológico Que Satanás Quer botar Não vou botar Uma notícia ruim Na vida de fulano Que fulano vai parar De ser evangélico Fulano vai parar De evangelizar Ei Torna essa notícia Em força Se Satanás chegou E lançou Essa notícia ruim Na sua vida Ei Se você evangelizava Uma pessoa Começa a evangelizar Duas Começa a evangelizar Três Que ele vai ver Que com você Ele não vai poder Porque há um Deus Vivo na terra Através de você Transforma Essa notícia ruim Em força Transforma Essa notícia Ruim No poder Que há de Deus E o nome de Deus Vai ser glorificado Através de você Porque muitos Vão ver Falar assim Fulano não pode Mais se levantar Porque depois De uma notícia Dessa Depois de uma Tragédia Dessa Que aconteceu Na vida dela Ela não vai Se levantar Mas no dia A Bíblia vai Falar pra nós Que o choro Ele dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã E quando chegar De manhã Aquela pessoa Olhar pra você E você vai estar Pulando e saltitando De alegria E aquela pessoa Não vai entender O que está acontecendo Na sua vida Mas você vai ter Com certeza A oportunidade De falar É porque eu sirvo Um Deus Que até a tristeza Pula de alegria Em sua presença Porque o Espírito Santo Mora em mim A Bíblia vai falar Que vocês É morada Do Espírito Santo É templo Do Espírito Santo Então A força não vem de mim A força não vem do pastor Mas vem do alto Que é o Espírito Santo É aquele que reina E vive dentro de você É aquele que está Dentro do seu coração E o esperando Desabrochar Mas cabe eu e você Dar oportunidade Dar lugar Para que ele desabroche E essa força Você também não vai entender Mas vai ter uma hora Que você vai falar Ei Essa força é do Espírito Santo A minha acabou Mas agora vai começar A força Que vem do alto A força Que vem do céu Aquela força Que derriba a muraia Aquela força Que faz menino pequeno Derrubar gigante É aquela força Que vem Para curar Os cativos Aqueles que vem Para levantar o coxo Aqueles que vem Para botar cego Para enxergar É aquele Que vem Para salvar Eu e você Nós temos que acreditar Nessa força Não deixe que a notícia ruim Te pare Mas que Deus Venha prevalecer Na sua vida Vamos colocar de pé Vamos orar Em nome do Senhor Jesus Deus de Abraão De Isaac De Israel Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Senhor Não deixe Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Senhor Que a notícia ruim Venha afustar Meu Deus Os planos Venha afustar Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Os pensamentos Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Mas que o Senhor Venha reinar E no coração De cada um Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Senhor E que eles venham Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Seguinham a sua fé Seguinham o só amor Seguir em um só propósito Papai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Porque santo, santo é tu, Senhor Que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, meu Deus Nós acreditamos, meu Deus, no Senhor Nós criamos na sua salvação, Papai do Céu Em nome do Senhor Jesus Nós sabemos, meu Deus, que tem um lugar, meu Deus Reservado para cada um aqui, meu Deus Em nome do Senhor Jesus, Senhor Que nós venhamos crer, cada dia, cada momento Que passar na nossa vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Entregar totalmente, meu Deus, a nossa vida Em suas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus E que essa força, meu Deus, venha reinar Em nossos corações, venha reinar Em nossas vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Que nós possamos ganhar alma, meu Deus, para ti Que nós possamos marchar, meu Deus Em direção aos seus braços, Papai do Céu Em nome do Senhor Jesus Nos reveste, meu Deus, com o seu poder Nos reveste com a sua armadura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus É o que nós pedimos E nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus E eu agradeço a minha rica Oportunidade, em nome de Jesus Amém Amém